Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 3 de agosto, quinta-feira, e aqui estamos cuidando da nossa alma. Como que a gente cuida da nossa alma? Nos alimentando da palavra de Deus. Essa palavra que norteia a nossa vida. Essa palavra que é sentido, é luz no nosso caminhar. Então, aqui nós estamos para cuidar, sim, da nossa alma. Lembrando que, no mês de setembro, nós vamos ter uma parte do nosso programa que vai ser Maravilhas de Deus em Minha Vida. E eu quero contar muito com a sua história. Eu quero poder contar uma maravilha que Deus fez na sua história aqui, no programa Cuidados para Acalmar a Alma. Então, Padre, como que eu faço para participar? Você vai enviar para o nosso programa, ou você vai escrever a sua história. Ah, eu quero escrever. Como você escreve? Padre, eu não vou escrever. Mas, assim, é importante que você possa escrever com detalhes. Dizer sua idade, dizer um pouquinho sobre você. E dizer, olha, o que aconteceu? Olha, aconteceu um milagre quando eu estava... Qualquer tipo, uma graça alcançada, eu passava por uma situação e não se tinha perspectiva. Não sei. Você vai poder contar. E eu quero que você conte aqui. E eu vou ler essa história aqui. Então, Padre, nós vamos reduzir para que caiba no nosso tempo também, tá bom? E, ah, eu não quero me identificar. Tudo bem. Nós não vamos colocar o teu nome. Então, tem gente que, às vezes, não se sente à vontade para se identificar. Nós não vamos te identificar. Não, eu faço questão de me identificar, sim. Então, você manda uma foto bem bonita que, enquanto eu estiver lendo, vai aparecer a sua foto aqui. Tá bom? Então, que a gente possa contar. Eu já sei, né, uma história que eu quero contar aqui. Uma maravilha de Deus em minha vida. Então, que você também possa já pensar numa maravilha de Deus em sua vida. Lembrando que a gente está fazendo isso, porque os nossos testemunhos, eles têm uma grande força, né, para converter, para fazer as pessoas entenderem o poder de Deus. Tá bom? Então, vamos para o Evangelho de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. Naquele tempo disse Jesus à multidão, O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançaram os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui continuamos a falar dessas parábolas, dessas explicações que Jesus nos dá sobre o reino dos céus através de comparativo. Então Jesus está apresentando essa realidade hoje do reino dos céus na realidade do julgamento final. Daquele momento da nossa partida. Então olha que interessante. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Isso era a realidade deles. Eles conheciam. E não é todo peixe que vem na rede que eles usam. Tem peixe ali que não é comestível. Tem peixe ali que está muito pequenininho. Eles devolvem para o mar. Então ele fala que quando ela está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Então ele faz esse comparativo para quê? Para que a gente possa entender então como que vai ser no fim dos tempos. Olha, no fim dos tempos os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Então aqui ele está dizendo, olha, aquele que não é o peixe bom, aquele que é o homem mau, ele vai ser separado, ele vai ser retirado, ele vai ser jogado fora. E o que vai ser? E o bom vai ser aquele que vai, o justo é aquele que vai ser separado para entrar no reino dos céus. Muitas pessoas acabam ficando com medo desta palavra. Muitas pessoas acabam ficando assim incomodadas com essa explicação. E o que eu gosto muito de pensar? Que nós não precisamos ter medo, mas que nós precisamos ali ter atitude. Eu sempre digo, olha, o medo em excesso ele paralisa. Mas a sabedoria está em ter atitude. Qual a minha atitude para ser esse peixe bom? Quais atitudes eu preciso ter para ser esse homem justo? Então assim, Jesus ele está dizendo, a salvação, ela está nas nossas mãos. Em que sentido que a salvação está nas nossas mãos? A salvação está nas nossas escolhas, no nosso modo de agir. Eu não posso culpar a Deus, não. Mas é o caminho que eu vou dar para a minha vida. Cada um de nós vamos dar um caminho para a nossa vida. Cada um de nós. Você pode talvez neste momento estar dando um caminho que não está te trazendo alegria. Não está te trazendo paz. Talvez você esteja em um caminho até muito autodestrutivo, sabotador. Quantas pessoas, na verdade eu brinco que tem muitas pessoas, que o maior inimigo delas são elas mesmas. O maior inimigo delas. Você vê claramente que não são as pessoas que fazem mal para elas, mas elas que estão se fazendo mal. Porque não sabem escolher, não sabem decidir, estão sempre ali se colocando em situações de maldade, não têm um equilíbrio emocional. E isso é muito triste. Então a palavra de hoje é uma palavra que, na verdade, vem tirar o nosso olhar. Não é para a gente poder ficar olhando para essa fornalha e ali ficar apavorado. Mas é para a gente olhar para a gente e pensar como eu posso me tornar este homem que vai ser separado para o céu. Como? Quais caminhos? O que eu preciso mudar na minha vida? E não vai pensando que você tem que ser um... Como que eu posso dizer? Uma pessoa perfeita. Não. Não é perfeição. Mas é a capacidade de ser justo. É a capacidade de ser bom. É a capacidade de fazer o bem. E tanto eu como você, nós somos capazes de fazer o bem, sim. E é por isso que entrar no reino dos céus depende mais de mim e de você do que de Deus. No sentido de que é a minha conduta diante do livre arbítrio que Deus me dá. Que a gente possa rezar e que a cada dia a gente possa se preocupar com isso. analisando os nossos... os caminhos que nós estamos escolhendo trilhar. E que Deus possa nos iluminar para que a gente possa escolher o melhor caminho. O caminho que nos leva ao céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.